João Pedro Couto e Dias aqui conosco para falar do mercado, o cenário atual do boi gordo, os preços, João Pedro. Muito boa tarde. Boa tarde, Daniel. Já iniciaram, temos dito isso na nossa programação, um período de recuperação e há indícios para isso. Você pode falar no mercado futuro, embora tenha tido uma baixa ontem, mas nos últimos contratos, há contratos negociados para outubro, novembro, dezembro, em alta. E há um outro indício muito forte, que é o encurtamento das escalas de abate. João Pedro, está animado com essa recuperação, início, não é? É. É muito pouco, é difícil você entender um boi que custava R$ 295,00 em São Paulo, o indicador CPEA, em abril, ele vinha para R$ 200,00 ou menos de R$ 200,00 a rouba. Porque nesse período, em abril, se tinha oferta boa de vaca também, era uma época que você estava dando toque na vacada, a vacada estava boa, tinha pasto, o animal engordou a pasto, e estava R$ 295,00. Ah, as exportações, não, as exportações é o mesmo volume, praticamente, se você pegar de janeiro a agosto, o ano passado, dos 22, foi R$ 1.519.000,00, esse ano R$ 1.511.000,00, é igual praticamente. Ah, o preço, o preço caiu no mercado mundial, caiu. Aí também é uma questão que os frigoríficos têm que fazer um esforço também para tentar reputar um preço melhor no mercado. Porque você olha o preço da rouba brasileira, é a mais barata do mundo, os produtores de carne bovina, a nossa rouba é quase um terço do preço da rouba nos Estados Unidos, R$ 96,00, R$ 96,00 nos Estados Unidos, e a nossa aqui é R$ 37,00, R$ 38,00, depende do Estado. Então, você vê, todos esses fatores, é difícil você justificar, ah, porque caiu 30% e não caiu 30% na gônora do supermercado. Caiu 17%, 18%, alguns cortes, caíram um pouco mais, outros um pouco menos, mas não foi de tão... Não é na mesma proporção. Não é na proporção. E o problema maior, Zé, é que você fala, não, a oferta e demanda. A oferta, teoricamente, deve diminuir, porque muita gente que ia colocar animal em boitel, pagar diário, ele vê, faz as contas e fala, pô, não dá, não fecha a conta. Mato Grosso, R$ 175,00, a rouba lá, do boi, com certeza absoluta, pode comprar milho a R$ 35,00, R$ 38,00, lá no Mato Grosso, comprar a DDG, não fecha a conta. É uma rouba que custa, próximo, bem mais de R$ 200,00. E não existe negócio, no regime capitalista, você tem que ter rentabilidade. O único setor no regime capitalista que pode fazer, trabalhar no prejuízo o tempo que quiser, é o governo. Porque depois ele aumenta o imposto, ele faz dívidas, os sucessores dele vão ter que pagar. Então, agora, o setor produtivo, a pecuária, é muito difícil. Um fato positivo, em toda essa crise, acordou os pecuaristas. Você tem muitas regiões que estão sentando e discutindo, para que rumo vai a pecuária? Como é que eu vou fazer? Eu vou sempre ser um tomador de preço, o cara chega, eu vou te pagar R$ 200,00, na semana que vem vai ter escala, vai te pagar R$ 190,00. Até quando que o pecuarista vai aceitar que dele receber do frigorífico, apenas, olha, o que o frigorífico... Só posso te pagar tanto. Posso te pagar tanto. Então, eu acho que isso está acontecendo agora, em várias regiões do Brasil, uma discussão entre os pecuaristas, qual é o caminho que pode ser feito. E não é só aqui, não. Os Estados Unidos, que é um polo do sistema capitalista, já estão também os pecuaristas americanos discutindo por que quatro redes de frigorífico detêm o mercado. Eu falei dos indícios e um deles é o encurtamento das escalas de abate. Eu vou colocar o mapa da Tagro, nosso parceiro, o indicador de boi da Tagro, que sempre divulgamos aqui no final do programa. Ontem, inclusive, João Pedro, todas as praças monitoradas tiveram o indicador em alta. Aquele sinal verde mostrando elevação do indicador em todas as praças de São Paulo. Inclusive, a alta de São Paulo foi a mais significativa. São Paulo chegou a R$ 215,00 por arroba o indicador de boi. Eu vou buscar aqui a alta de São Paulo ontem. Enquanto isso, a gente vê na tela o mapa, também com data de ontem, 13 de setembro, das escalas de abate. Repare que no Pará, por exemplo, houve uma queda leve, mas a escala está baixa, 4,8 dias. 4,8 dias. Está aqui antes de mostrar mais, João Pedro. Ontem, a alta no indicador de São Paulo foi de 6,5%. 6,5%. Deixa eu só terminar essas escalas aqui para você completar. Mas São Paulo, você vê que aumentou um pouco a escala. Aumentou 10% para 19 dias. Então, é provável que a gente tenha uma reversão desse indicador de alta. Ocorre que as campanhas dos pecuaristas podem ter dado certo. Vamos entregar menos. Em São Paulo, a campanha do GPB é abaixo de 200, não. E, com isso, as escalas ficaram mais curtas. Pode ser que isso tenha motivado a indústria ontem a pagar 6,5% de alta. Foi o que está registrado no indicador. 6,5% de alta no indicador em São Paulo. E aí nós temos essa alta de 10% em São Paulo. Mas, olha, Mato Grosso, 0,6%. Com menos de 10 dias úteis à escala. Em Goiás, 7 dias úteis. Mato Grosso do Sul, 4,7 dias. Ainda é curta a escala em Mato Grosso do Sul. Por isso que a cotação está, até ontem, estava acima da de São Paulo. Ontem, com essa alta de 6,5%, é que São Paulo passou novamente à frente em Mato Grosso, segundo o indicador de Boi da Tagro. Minas Gerais, menos de 5 dias. Com queda ontem de 2,5%. Na Bahia, 6,6%. Isso quer dizer, tirando São Paulo, que teve um aumento grande, provavelmente porque houve esse aumento na proposta, nas vendas, nós temos escalas confortáveis, João Pedro. Confortáveis não, meio apertadas para a indústria frigorífica. É, o risco que tem é quando o frigorífico levanta um pouco o preço, como levantou, há uma oferta excessiva e ele faz escala e, a partir daí, ele começa a derrubar mais o preço. De novo. Já aconteceu várias vezes nos últimos dois anos de fazer isso. Vinha caindo o preço, ele não conseguia fechar. O que ele fazia? Dava uma puxada no preço da rouba, fazia uma escala para 15, 20, 30 dias e, a partir daí, o ferro comia. Porque aí, quem quisesse escalar, era um preço bem menor do que ele pagou para a formação dessa escala. Agora, talvez São Paulo, que é um estado que tem muito frigorífico habilitado para exportação, pode ser que também a exportação esteja acontecendo. Esses primeiros números de setembro foram muito bons. Não sei se a segunda-feira vai repetir-se um número próximo aos 14 mil toneladas, mas se estiver acontecendo isso, vai mostrar que o mercado externo está comprando. E a questão é chegar a um denominador comum que interessa ao importador, especialmente ao chinês, que é o grande comprador norte, e que pague um preço próximo do custo, ou um pouquinho acima do custo de produção do pecorista. Não dá para ficar, a cadena está totalmente desbalanceada. E a Escola de Consultoria traz o seu relatório hoje, vamos colocar a cotação na região sudeste, que teve alta, nas duas praças de São Paulo, e eu fico cismado, João Pedro, com esses R$ 5,00. Quando é queda, é R$ 5,00. Quando é alta, é R$ 5,00. A gente precisa entender como é que se tem esse valor. Mas no seu relatório, a Escola de Consultoria mostra que os pecuaristas seguraram o gado nas duas praças, acompanhadas Barretos e Araçatuba. Com isso, as escalas ficaram comprometidas, a indústria veio com propostas. E é o que eu sempre digo, mesmo com essa proposta, resta saber se o pecuarista aceitou entregar seu boi com essa proposta de alta de R$ 5,00 por arroba. Uma coisa é a indústria abrir o mercado com uma proposta. Pago 5 a mais, pago 5 a menos, e a outra é saber se o pecuarista entrega o seu gado ou não. Na região sul também teve uma alta e uma baixa. No noroeste do Paraná também tivemos, segundo a Escola de Consultoria, R$ 5,00 de alta. Olha os R$ 5,00 aí, João Pedro. Padrão, né? Padrão, né? Agora, como que é esse padrão? Não sei. E R$ 5,00 é a proposta de baixa no oeste de Santa Catarina. Será que o pecuarista de lá topou vender seu boi com essa proposta negativa? Ou será que o do Paraná topou também vender o seu boi com essa proposta de alta de R$ 5,00? Olha, pelo que a gente está vendo na redução das escalas, aparentemente eles estão comprando da mão para a boca. Quatro dias é um número bastante pequeno. A exceção de São Paulo, que talvez São Paulo, em função dessa puxada que eles deram, de quase R$ 15,00 por arroba, pode ser que lá entusiasmou um pouco mais e tem muito confinamento grande no estado de São Paulo, que fecha contrato não de um caminhão, fecha de 100 caminhões para cima. Então, pode ser que seja por essa razão que São Paulo alongou a escala em função disso, mas pagando um preço pelo menos um pouco melhor, 5, 6% a mais do que estava pagando. Estava pagando R$ 200,00, ofereceu R$ 215,00 e talvez parte desses animais sejam animais voltados para o mercado chinês, já tem um ágio, um bônus de R$ 5,00 a R$ 10,00 por arroba, né, Zé Dan? É. Faltou explicar que essas cotações da Scott Consultoria são à vista e já tem o desconto dos impostos. Então, é o preço à vista já com o imposto descontado. E não tem as bonificações e nem os pagamentos por lotes especiais. João Pedro, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Um bom trabalho. Esperamos que continue, né, Zé Dan? Nós estamos na metade do mês. É um bom sinal, porque normalmente a primeira semana dá uma reação. Nós estamos na segunda semana do mês já e ainda em alta, né? Tchau.